José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. O que dizer de um profissional que teve o joelho operado há 11 dias atrás, goleiro Jefferson do Botafogo, voltou a treinar e já pode jogar o jogo da decisão, o segundo jogo entre Botafogo e Vasco. Está aí um profissional digno de todos os aplausos e que merece também admiração de torcedores de outros clubes. O Jefferson preferiu ficar no Botafogo, mesmo diante daquela crise econômica violenta, e agora quer jogar o jogo da decisão. Palmas para ele. Primeiro destaque do cartão vermelho é dele, Gilson Ricardo. Pois é, garotinho, meu cartão vermelho vai para o famoso Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha, é para o seu cartão vermelho. Tanta coisa importante para o senhor fazer. Você está querendo criar uma CPI para brincar, o negócio do pênalti do Vasco, foi pênalti, não foi pênalti. Tanta coisa importante no nosso país. A saúde, pessoas morrendo, idosos jogados nos corredores de hospitais, nas macas, pessoas morrendo de fome nas ruas, a educação é uma porcaria, as escolas faltando tudo, os hospitais chovendo dentro dos hospitais, crianças morrendo em berçários por falta de atendimento médico. E o senhor está ironizando com o pênalti do Vasco. O senhor é o presidente da Câmara dos Deputados. O senhor tem responsabilidade, sim, para nós brasileiros, que eu não votei no senhor, mas quem votou no senhor, as pessoas votaram em vocês. O senhor está aí bonitão. CPI para quê? Para acabar em pizza? Tudo que faz de CPI não acontece nada, fica todo mundo na boa. É lava jato para cá, lava jato para lá. Eu trabalho para cacete. Ele trabalha, todos nós trabalhamos, pagamos impostos para caramba, sofremos, porque está gente passando fome, uma inflação disparando, tudo muito mais caro. Ah, ops, parei, né? O presidente da Câmara mostrou duas coisas com essa brincadeira nas redes sociais. Que político não faz nada durante a semana normal, no feriadão faz menos ainda e que CPI, ninguém nunca viu dar resultado. Por isso, brincando com a torcida, ironizando e provocando a torcida do Vasco. Pegou mal demais. O recado agora é do Canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. O início eu vou seguindo nessa linha aí, para dizer o seguinte. O povo, seu deputado, o povo está fazendo a parte dele, que é pagar imposto e morrer. Essa é a parte do povo em relação a vocês. E por outro lado, eu diria, brincando com o Caicai, Obrigado, Ceará. Vai ficar com o Magno Alves, por enquanto, lá no Ceará. Hoje tem Flamengo pela Copa do Brasil para espantar de vez a eliminação polêmica no estadual. O time teve uma recepção calorosa lá em Pernambuco e você vai ver agora como é que foi. Um antídoto para a tristeza, com certeza, é o carinho. E o Flamengo viveu isso ontem ao chegar em Pernambuco para o jogo contra o Salgueiro pela Copa do Brasil. O rubro negro esqueceu a eliminação polêmica no Campeonato Carioca e foi recepcionado com festa por centenas de torcedores. O time treinou no estádio Cornélio de Barros, na noite desta terça-feira, com arquibancadas lotadas. Entre os torcedores presentes, que doaram um quilo de alimento não perecivo para acompanhar a atividade, estava o ídolo rubro negro, Ronaldo Angelim. O Flamengo entra em campo hoje, às 10 horas da noite. Dois ou mais gols de diferença eliminam a partida de volta e garante o time carioca na terceira fase da competição. Esse é o Flamengo que, derrotado, eliminado no Campeonato Carioca, tem toda essa recepção. 7 mil no treinamento, cerca de 300 no aeroporto. E o Ronaldo Angelim, que mora em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, prestigiando. Ele que foi o autor de um gol do título, naquela vitória de 2x1 sobre o Grêmio. Exatamente. Está lembrado disso? Está na história do Mengão. E, além de tudo isso, foi um grande zagueiro, não só como ter feito o gol do título, mas como um grande zagueiro do Flamengo. E o Ronaldo Angelim, ele tem uma virtude maravilhosa. Eu falei uma vez com ele e ficou zangado comigo. Ele falou, não fala isso, não. E o Ronaldo Angelim, quando ele estava aqui no Flamengo, nas férias, ele tirava a férias, o pessoal vai para a Europa, passear, vai para a Dini, vai não sei para onde, vai para... E ele fazia, sabe o quê? Ele pegava o carrinho dele, entrava pelo interior lá do Ceará, ia para aqueles lugarzinhos bem longe, pessoa passando fome, necessidade. Ele ia lá, olhava aquelas velhinhas, ia numa loja, comprava tudo. Guarda-roupa, cama, televisão, geladeira, mobiliava a casa das pessoas. Eu descobri isso. Aí falei isso, ele falou, não fala isso, eu não gosto que fala isso. Faço isso com o maior prazer. Que figura humana, né? Que figura humana maravilhosa, né? Agora, hoje tem uma novidade que o Gerson vai comentar. Anderson Pico está escalado na lateral direita. O garoto Jorge, lateral esquerdo, da Copa São Paulo de Juniores, e que nas preliminares vem jogando bolão na lateral esquerda. E o Pará, Pará no meio campo. Então, você que sabe que o Pará veio para o lugar do Leonardo Moura. O futuro do Leonardo Moura seria jogando no meio campo, como está lá, jogando no fórum Loderdele. O Pará pode. O Flamengo preferiu não. O Pará está no meio. Canhotinho, você ri? Rui, mano. Não, eu tenho que rir, pô. Ele tem habilidade para jogar ali? Não, eu tenho que rir. Ele tem habilidade para jogar ali? Não tem. Eu estou rindo para não chorar, naturalmente. Agora, engraçado, o Gilson me lembrou que o Leonardo Moura não podia jogar no meio. Mas o Pará pode, que não joga nada. Tem mais habilidade? O Pará pode jogar no meio, mas só que ele não joga. Ele não joga. Agora, o Jorge na lateral esquerda, estou de acordo, como um acordo. Bom jogador, tem que alimentar isso. É a base. Ele sabe jogar. Agora, o Pico, do lado esquerdo, não. Do lado direito, muito menos. E o Pará no meio, é melhor parar. É habilidade, é habilidade. Pará no meio, é habilidade. Vai tomar, sai jogando. Você sabe que em São Paulo está aumentando aquele papo de que o Vanderlei, Luxemburgo, vai deixar o Flamengo, vai para o São Paulo. O presidente do Flamengo garante, Eduardo Bandeira de Melo, que o Lucha vai ficar até o fim do ano. Eu estou acreditando também. Mas depende muito. Futebol é dinâmico. Depende de resultado. Depende muito. O Vanderlei fala sempre isso. É verdade. É o cara que mais fala isso. Ele fala, eu sou profissional. Eu sou flamengo. Ele sempre falou isso. Eu sou flamenguista mesmo, ele falava. E agora, se aparecer uma proposta boa, eu vou embora. Porque amanhã, se eu perder três ou quatro, vão me mandar embora do mesmo jeito. Então, não se pressione se ele for para o São Paulo. Uma proposta é boa. 700 mil por mês é um salário. É bem maior do que ele ganha no Flamengo. E outra coisa também. Você disse aí no final do ano. Nesse caso aí, o final de ano, pode ser depois de amanhã. E aí eu tenho só uma dúvida. Será que ele vai levar o Bressan, vai levar o Anderson Pico e o Pará para o São Paulo? Não. O que se diz é o seguinte. O Lucha, ele mesmo disse que preferia uma transferência, no caso, para ir para o São Paulo, porque é o único clube paulista que ele não dirigiu, não comandou até agora. E como o Gerson Gilson, lembrando agora, ele sempre falou isso também. Eu sou profissional. Pinta uma proposta. Se for melhor, vai chegar junto. Mas a derrota, a eliminação do campeonato carioca, não pode apressar essa saída, Carioca? Pode, pode até apressar. Todo mundo estava esperando isso. Se não ganhar o campeonato, ele pode ir embora para o São Paulo, mais rapidamente. Ou então, se ganhar, ele espera até o final do ano. Declaração, inclusive, do próprio dirigente do Flamengo. Agora, é esperar para ver, não é? A proposta está aí. Como diria o saudoso Vicente Matheus, é uma faca de dois legumes, querido. De dois legumes, é verdade isso. No jogo de hoje, se ganhar por diferença de dois ou mais gols, elimina o jogo de volta. Agora, será que essa experiência que o Vanderlei está fazendo, ele está afirmando que ainda não tem um time definido para começar o campeonato brasileiro, Gilson? É, Carla, é só a gente lembrar o seguinte. Contra o Atlético Mineiro, aquela decisão da Copa do Brasil, o Flamengo tinha vantagem. O Flamengo saiu na frente, fez um a zero e perdeu o jogo. E saiu da Copa do Brasil. Ele inventou o quê? Matheus, filho do Bebeto, no meio de campo. E aí, coitado do garoto, caiu tudo nas costas do Matheus. Domingo agora. Ele, treino secreto, ninguém pode ver. A imprensa só entrava no final. Acabou o treino, a imprensa entrava. Aí apareceu um meio de campo espetacular, tremendamente técnico, habilidade pura. Jonas, Márcio Araújo e Luiz Antônio. Pô, peraí, não. Eurico Miranda dá nova declaração sobre o jogo de domingo contra o Flamengo. Quer saber qual foi a polêmica da vez. Veja agora. Eurico Miranda atacou novamente e publicou mais uma nota no site oficial do Vasco. Intitulada Para Acabar com a Discussão, o dirigente Cruz Maltino postou um vídeo da partida entre Botafogo e Flamengo em 2009 pelo Campeonato Carioca. Na imagem, o árbitro Rodrigo Nunes Sá, o mesmo que apitou a partida do último domingo, marcou um pênalti a favor do Rubro Negro, em um lance muito parecido com o que aconteceu na semifinal do último fim de semana. Para acabar de vez com a discussão, foi ou não foi pênalti, garotinho? Olha, em lances iguais, sabe qual foi a diferença, Leandro? É que no jogo Flamengo-Botafogo, houve cartão amarelo. Dessa vez não deu cartão amarelo. Ou seja, o Rodrigo Nunes Sá vacilou e ficou na dúvida, mas deu pênalti. Mas aí, no caso, o deputado Eduardo Cunha não pensou nem em CPI nesse dia. O Gerson, foi ou não foi? Não quis CPI. É verdade. Agora, esse lance aí, teve um cartão amarelo para o Bressan, que foi reclamar do pênalti. Mas não quem cometeu a pauta. Não, quem cometeu a pauta. Foi um erro, foi um erro de arbitragem, como houve o erro também de arbitragem no gol, na cobrança da penalidade máxima, que o jogador foi vibrar Gilberto lá na galera e não tomou o cartão. Quer dizer, então dois pesos, duas medidas. A pergunta é a seguinte, e o árbitro vai ser punido? Foi elogiado. A atuação muito boa, segundo a comissão, a atuação foi esperada muito boa. Tem um balde aí, vou botar a comissão dentro do balde, vou botar um bico no balde. E de pé direito que é ruim. É, de que eu não sei onde vai parar. Olha aqui, o presidente da comissão aí de arbitragem foi árbitro. E nós acompanhamos como árbitro, Jorge Rabelo, era um árbitro muito ruim, mas muito ruim mesmo. Inseguro, marcando tecnicamente mal e também inseguro até nas súmulas que elaboravam. Olha, ele tem que achar uma arbitragem dessa boa, Gilberto. Não, elogiou, foi elogiado aí o nosso árbitro. Mas, Carlos, isso é mó filé para o Eurico. O Eurico adora isso. É o prato predileto, né? É provocar, provocar. Eurico, pô, você vai cutucar o Eurico, pô? Eurico é campeão nisso, ninguém ganha dele. Ele foi lá, descolou esse lance, mostrou. Só um cara igual a ele para fazer isso. Ele quer voltar. Jefferson, ídolo do Botafogo, se mostra recuperado de cirurgia. Está muito perto de voltar aos gramados. Confere aí. Ele está voltando. O goleiro e ídolo da torcida, Jefferson, voltou a treinar 11 dias depois da cirurgia no joelho. O jogador se machucou no Amistoso do Brasil contra a França em março e entrou em campo pela Copa do Brasil no início de abril no sacrifício. O departamento médico tem esperanças do atleta jogar no segundo jogo da final do Carioca contra o Vasco. Renan, goleiro reserva do time, vem salvando o Botafogo em todas as partidas e conquistou o carinho da torcida. Então, quem deve jogar? Jefferson ou Renan? Renan, eu acho que se o Jefferson estiver inteirinho, vai jogar o Jefferson. Mas o Renan não comprometeu até agora. Compete o departamento médico, aí diz, o Jefferson está em condição. O treinador de goleiros também deve ser a última palavra, não é não, Caio? É verdade, eu ainda colocaria da seguinte maneira, a última palavra é do Jefferson. Dá ou não dá? Por quê? Pela experiência que ele tem. Ele sabe se está bem ou sabe se está mal, naturalmente. Sabe até onde ele pode chegar. Ele é veterano, ele sabe tudo. Logicamente, junto com o departamento médico, departamento técnico, aí ele vai dizer sim ou não. Se ele estiver inteiro, vai ele. Ô, Renan, parabéns, muito obrigado. Você está sempre a posto, mandou bem e tal. Mas o homem é o homem. Bota o cara, o cara é titular de seleção brasileira. Bota o homem. Que isso é uma decisão. Então, o Jefferson, sabe por que ele se recuperou rapidamente assim? Estava conversando com o Gilson aqui. Sabe por quê? Porque ele é um excepcional. Profissional. Profissional. O cara falando, tem que descansar, repousar. Se cuidou. Por isso que recuperou. A maioria vai para a boate, vai para a noite, faz um monte de besteira e não se recupera. Só achei inoportuna a demissão do preparador físico, Marcelo Campelo. Agora, na semana de decisão. Sabe qual é a acusação? São muitas as lesões que o Botafogo vem sofrendo. Ora, esperava terminar o campeonato carioca e tomava a decisão. Faltou mais rodadas, dois jogos. Faltou habilidade. Faltando dois jogos aí, pode ter alguma coisa por trás disso. O Barcelona confirmou o favoritismo e venceu o PSG por 2 a 0. E os dois gols foram marcados por quem? Neymar. Está jogando um bolão na telinha aí. A enfiada do Iniesta para ele. Olha lá. Neymar. O Iniesta, quando ele fez... Olha a tranquilidade e o tapa na bola. Driblou o goleiro, escolheu e rolou. E o Iniesta, quando fez essa jogada, ele se inspirou no Pará, que vai jogar no meio de campo hoje. Mais ou menos isso. Olha, eu quero só deixar um detalhe aí. O Iniesta pegou essa bola lá na intermediária. Vem ele, vem ele, vem ele. Olha lá, vem ele. A intermediária dele. Aí arrumou e tocou ali. Vocês viram a cabeça do Iniesta? Não tem um pelo. Está tudo para... Sabe por quê? Que ele pensa. Que ele pensa. Aí, olha. É só pensar, cara. E olha que não é só negócio de fazer lançamento, não. Ele acompanhou, fez a jogada. E o segundo gol aí? Olha lá. O segundo gol é de brasileiro. Que o Daniel Alves cruzou muito bem a bola. Cruzamento perfeito com o Neymar. Jogou pra caramba também. Jogou bem o Daniel Alves. Jogou muito bem. E o Davi Luiz parecia aquele do 7 a 1. Davi Luiz quer fazer careta. Quer fazer careta e chorar. E ele queria segurar o Neymar no primeiro gol. É, ele tentou. Ele tentou segurar no primeiro gol. Ele tentou, mas não deu. Ele não viu nem por onde o Neymar passou. Quando ele viu o Neymar já estava lá dentro. Com o alimento. Aí ele começou a chorar. É. Olha aqui, quando o Neymar foi para a Europa, todo mundo dizia, ele é magrinho e não vai se dar bem. Antes do tempo, com 23 anos, ele já é estrela do futebol mundial. O rápido intervalo, a gente volta já já. Falando de bola, sempre com você. Sai daí não. Vamos imaginar que o Lucha saia do Flamengo. Quem é a bola da vez? Jaime de Almeida voltou para ser assistente. E o Abel Braga está dando sopa aí no mercado. Pinta um dos dois, Gilson? Não. Não? E o Papai Joel? Papai Joel também. O Flamengo vai... O Silvander, o Flamengo vai procurar um treinador. Isso é indiscutível. Tem que arrumar um treinador para dirigir o time. E tem que ser um cara bom. Não adianta inventar. Começar com o treinadorzinho de meia bomba aí, que aí vai ser meia bomba no Campeonato Brasileiro. Ó, agora é Campeonato Brasileiro. Cai para a Série B, hein? Só falta isso também. Quero cumprimentar o Apolinho. O Washington Rodrigues nasceu o quinto neto dele, o Antônio Bento. A família não é mole, não, hein? Ante ontem, segunda-feira, filhinho do Hostinho e da Bianca. Parabéns, Apolinho. Antônio Bento chegou. Seja bem recebido. Recado final do Gilção. Pois é, hoje o Flamengo joga contra o Salgueiro. O Salgueiro está com o samba afinado. E o Salgueiro está desfocado no Quinho que saiu. A última do Canhotinha. Mas se o Quinho estivesse, eu daria três gols a favor do Salgueiro. O Quinho sabe tudo, naturalmente. Agora, eu acho que o Flamengo... Acho que não, tenho certeza. Faz dois a zero e anula o segundo gol aqui no Rio. Amanhã, novo encontro, só falando do futebol carioca, logo depois da Isabel e Benito. Boa tarde para você.